Música Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Sou o professor Alexandre e sejam todos bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da Semed. Hoje, nós iremos estudar sobre noção de reta, semirreta e segmento de reta. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Primeiramente, iremos iniciar falando sobre retas, está bem? As retas são linhas infinitas, que não têm uma espessura, ou seja, não têm um tamanho e nem uma curva, como nós podemos ver aí no exemplo na tela, tá bom? Temos aqui esta linha reta, que nós vamos chamar de A. Ela não tem um ponto que define o início e nem um ponto que define o final. As retas possuem nomes, e esses nomes são do alfabeto minúsculo, como no exemplo aqui na tela. A reta na tela tem o nome de A. As linhas são formadas por infinitos pontos. E quando eu digo isso, eu quero dizer que quando traçamos uma reta, podemos colocar um ponto em qualquer lugar dela, pois o ponto está ali, sempre presente. Mas ele só ganha um destaque quando colocamos um nome a ele. É como se fôssemos em um residencial, por exemplo, com várias casas e sequências. Quando elas não têm uma numeração, que é um item básico de uma residência, o correio não consegue encontrar esse endereço, não consegue entregar as encomendas, não consegue chegar a essas casas. Mas basta que uma dessas casas receba um número, ela pode ser localizada. Olha só, nós estamos vendo aí o nosso entregador de encomendas, e ele está agora observando que as casas têm numerações, tá bom? Então ele pode entregar essas encomendas agora. Assim funciona com os pontos em uma reta. São infinitos pontos, como eu disse. Porém, ele só se torna importante quando eu dou um nome a um desses pontos, tá bom? Como está aí na tela. Isso, um pontinho aí, ó, recebeu o nome de A. Ah, olha só, pessoal, não se esqueça, tá bem? Nós já conversamos isso nas aulas anteriores. A reta recebe o nome de uma letra minúscula, e o ponto recebe o nome com uma letra maiúscula, tá bem? As retas também podem possuir setas nas suas pontas, como no exemplo aí na tela. Isso indica que elas são o quê? Infinitas. Muito bom, continue prestando atenção. Fiquem atentos, tá bom? A semirreta, ela se escreve com uma seta em cima do nome dos pontos, indicando a direção em que ela segue para o infinito. Nesse caso aí, ó, nós temos dois segmentos de reta, ela não tem setas, portanto, a reta vai seguir para o infinito nas duas direções, tá bem? E aí, prestar atenção na aula? Muito bem, nós vamos agora testar os nossos conhecimentos na nossa hora da atividade. E aqui na tela, nós temos a nossa atividade número 1. Vamos preencher os espaços com as palavras corretas. Se não souber, repasse a aula novamente, porque eu digo estas frases no decorrer da aula, tá bem? Temos aí a letra A. As retas são linhas, espaço, que não tem uma... Aí vocês procuram lá que eu vou dizendo isso no decorrer da aula. Ou seja, um tamanho nem uma curva. Letra B. As semirretas, como o próprio nome diz, são, aí tem um espacinho, de uma reta que tem um ponto de mais um espacinho e seguem ao mais um espacinho. E temos aí a letra C. O segmento de reta é uma mais um espacinho de uma reta que é definida por dois pontos. Vamos lá para a nossa resposta. Letra A. As retas são linhas infinitas, que não têm uma espessura, ou seja, um tamanho e nenhuma curva. Isso eu disse lá no começo da aula. Letra B. As semirretas, como o próprio nome diz, são partes de uma reta que têm um ponto de origem e seguem ao infinito. Muito bem. Letra C. O segmento de reta é uma parte de uma reta que é definida por dois pontos. Muito bem. Parabéns a todos que acertaram. Parabéns a todos que se esforçaram também. Temos na tela a nossa atividade 2. Ligue corretamente a primeira coluna com a segunda coluna, tá bem? A primeira coluna nós temos as palavras reta, semirreta e segmento de reta. Aí vocês vão ligar corretamente com as três imagens que estão na segunda coluna, tá bem? Vamos lá para a nossa resposta. Na primeira coluna, a reta, ela se liga com qual imagem na segunda coluna? A resposta é... Isso é com a terceira imagem. Lá na terceira imagem, nós temos uma reta que ela segue para o infinito nas suas duas direções, tá bom? Vamos lá para a semirreta. A semirreta liga-se com qual imagem? A resposta é... Isso, a primeira, a primeira imagem é uma semirreta. Ela tem um ponto de origem e segue em uma direção, tá bom? E vamos lá para o nosso segmento de reta. Segmento de reta é a imagem número 2. Isso, o segmento de reta, nós temos uma linha reta que tem dois pontos que se definem, tá bom? E esses pontos vão definir qual é o segmento de reta. E aí, acertaram todas as questões? Prestaram bem atenção na aula de hoje? Muito bem! Nós vamos agora relembrar tudo que nós vimos na nossa hora da revisão. Hoje, nós falamos sobre reta, semirreta e segmento de reta. A reta, ela é uma linha que corre em duas direções rumo ao infinito. A semirreta, ela tem um ponto de origem, passa por outro ponto que a orienta e também segue rumo ao infinito, tá bem? E nós temos o nosso segmento de reta, que é uma reta onde ela apresenta dois pontos ou mais e elas vão ser definidas, tá bom? Naquele trecho de reta que recebe o nome. O ponto recebe o nome com a letra maiúscula e a reta recebe o nome com a letra minúscula, tá bom? Não esqueçam! E aí, pessoal, gostaram da nossa aula de hoje? Muito bem! Eu fico muito feliz que vocês estejam se esforçando cada dia mais para compreender esse mundo vasto da matemática, tá bom? Até a próxima aula! Tchau! 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 Obrigado.